A Prefeitura Municipal de Pacajus, em parceria com a Secretaria de Cultura do Município, à frente do secretário Gênesis Falcão, realizando a 15ª edição do Paixão de Cristo, da Paixão de Cristo, hoje, 2016, nesta sexta-feira, onde vocês observam aqui, muita gente presente aqui na Praça Renato Pessoa de Aguiar, onde neste momento vocês observam a desenvoltura dos atores, cerca de 60 atores participando dessa Paixão de Cristo, onde que, na verdade, é a encenação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E a sua TV Guarani, acompanhando todos os detalhes, levando para você essa cena, esse teatro maravilhoso ao ar livre, aqui na cidade de Pacajus. Cristo, um ser do outro, faz o que tem que ser feito, vamos! Certo? Mas lembre-se, são um povo inocente sendo forçado a carregar a cruz e o condenado. Se não acabarem com isso, jogarem a cruz no chão e não eu carregarei mais, mesmo que me matem. Jesus! Não acabou! Ainda tem a língua solta! Permita-me Permita-me enxugar o rosto do meu Senhor Agora vou abandonar tudo O Senhor deu-me uma lembrança Ó rei dos judeus Devemos tomar medida pro seu dono? Pai, pai, perdoa eles, pai Eles não sabem o que fazem Que isso? Que isso? Vamos, soldados! Ei, boa cruz! 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 E nesse momento é um momento marcante. O encerramento da peça teatral Morte e Ressurreição de Jesus Cristo nesta sexta-feira. Chegar aqui até o prefeito Marcos Pachão junto com a primeira-dama. Acho que motivo de alegria total e com certeza de muita emoção, Marcos. Com certeza, Chiquinho, com certeza, Chiquinho, alegria e emoção superou novamente a expectativa, parabenizar todos os atores e atrizes que fizeram um espetáculo de mais de duas horas de duração. Eu tenho certeza que o público esteve aqui, eu tenho certeza que o público esteve aqui, eu tenho certeza que o público esteve aqui, eu tenho palavras, foi surpreendente, sou grato a Deus por isso. Parabéns a todos, estou feliz. A superação vem do coração, né? Com certeza, coração emocionado, coração muito feliz. E a festa aí? Graças a Deus, mais um ano, mais um espetáculo, paixão de Cristo, com muita alegria. Primeira-dama, dizer o que na hora dessa? Muita emoção, superou o ano passado, os atores estão de parabéns, nós só temos que agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, realmente foi tudo inspirado por Deus e Deus nos agradeceu por mais uma vez. Estamos aqui prevencendo esse espetáculo maravilhoso, parabéns a todos os atores, da paixão de Cristo, são todos nós, todos da nossa terra, então temos que valorizar e amar ao nosso povo. Muito obrigada. Em meio a festa, em meio a alegria, conversar aqui, ele que representou e representou muito bem, diga-se de passagem, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o que dizer na hora dessa? Missão cumprida, a certeza do dever cumprido e mais uma edição. Uma grande satisfação, porque a gente faz isso, porque a gente gosta, a gente ama esse trabalho, a gente faz isso por esse povo maravilhoso, né? É por todo mundo, é uma mensagem de vida pra gente, pras pessoas, obrigado a prefeitura, obrigado a todos vocês da mídia, a esse povo da Secretaria de Cultura, prefeito Marcos Bajão, a essa equipe maravilhosa, xalom, obrigado, viu? Foi show, obrigado. Acho que a gratificação também maior vem do carinho, das palmas, dos aplausos, a gratificação vem também do público. Com certeza, pra nós é uma grande satisfação, uma grande alegria poder chegar aos 15 anos com essa grande festa. Obrigado. O Edson, com certeza, chegar aqui até o secretário Jameson, quem tá vendo e assistindo a festa, essa festa belíssima, não sabe o trabalho que deu. Mas o mais importante é saber que a missão foi cumprida e que o trabalho surtiu efeito e quem ganhou foi esse público. Ó, Chico Neto, muito gratificante, ainda tô um pouco emocionado, não tem dinheiro que pague, você tá ensaiando desde janeiro uma peça de 3 horas com 30 atores, 30 dançarinos e músicos. Mais de 60 pessoas no palco, um público de 5 mil pessoas. Coloquei aqui 3 mil cadeiras e você viu que não deu. Vi que até você se emocionou em alguns momentos. É verdade. Um sentimento muito forte de gratificação, de a nossa gestão do prefeito Marcos Bajão. É um prefeito sensível à cultura, que gosta de cultura. Pode ver que ele assistiu todo o espetáculo, ele assistiu do início ao fim. E é impossível você fazer cultura no município se o prefeito não é sensível a isso. E temos um prefeito que investe em cultura e um secretário aqui que não tem medo de trabalho. Eu vou pra cima, Chico Neto. Eu gosto de trabalhar. Gêmeos, é importante quando te faz uma peça como essa. É prazeroso em ver a satisfação do público. A juventude aqui, essa juventude envolvida com o teatro, com a dança, com a música. O público aplaudiu de pé. Uma estrutura maravilhosa dessa. Agradecer a presença do público. Parabenizar os artistas de Pacajus. Agradecer, Chico Neto, a sua presença. Ter sido nosso parceiro à Rádio Guarani, ao companheiro Alex Montenegro. Boa noite e paixão de Cristo, próximo ano 2017. Valeu, secretário. Parabéns. Um abraço. Obrigado. Ouvir os organizadores e não ouvir o público fica meio sem sentido. Mas eu tô aqui, que é ela que vivenciou, né? E com certeza, junto com a sua mãe, a Rejane, e com aquela expectativa de ter visto um grande espetáculo, né? Verdade, Chico. Realmente, como foi contado, é a maior prova de amor, história de amor contada. Então, foi realmente um espetáculo belíssimo. Quero parabenizar todos os atores. Pro público em si, foi realmente uma grande emoção. Eu chorei do começo ao fim. Realmente, tá toda a equipe de parabéns. A Prefeitura, pelo grande patrocínio, só tenho mesmo que agradecer por esse grande espetáculo. Décima, quinta edição. Essa foi a especial, a que, pelo menos através do público aí, a que destacou. Sim, tinha que ser. Quinze anos, né? Como eles mesmo avisaram, não ia deixar de ser especial como foi. Então, realmente, foi um grande espetáculo. E tá toda a equipe de parabéns. Conversar aqui com mais uma telespectadora, podemos dizer assim, que assistiu do começo ao fim, se emocionou. Décima, quinta edição. Chorou? Chorei, porque assim, é um orgulho, né? Meus filhos sempre participam da incidência da paixão de Cristo. Meu sobrinho, e pra mim é um orgulho pra nossa cidade. E que essa tradição não morra, que continue, né? Pra mim é um orgulho. A gente nota também que o público, né? Através da emoção, participa ativamente. Participa. Participa ativamente. Isso é muito bom. E que a tradição não acabe. Que 2017 venha com mais força. Olha, nesse ano aqui, nessa sexta-feira santa, nessa peça que já é tradicional, Paixão e Ressurreição, Morte de Jesus Cristo, tivemos uma inovação. Foi justamente a participação da comunidade católica Xaló. Essa comunidade católica, com certeza, prega, leva a palavra de Deus acima de tudo, né? E com certeza esse ano poderia ficar de fora. Sim, com certeza. Esse é o nosso segundo ano, né? Com a Companhia Serarte. E foi, assim, um ano muito abrilhantado, né? Pela graça dos 15 anos da Companhia. Então, pra nós da comunidade Xaló foi um grande prazer. Foi uma graça. E nós acreditamos que Deus manifestou todo o seu poder e sua graça sobre todo esse povo que assistiu, né? Participou da Paixão de Cristo. Paulinha, você falava que é o segundo ano de participação. Este ano foi comovente, foi tocante, o povo se emocionou. É gratificante, né? Com certeza, porque a Paixão de Cristo, ela não é simplesmente mais uma história que todos os anos se repete, mas é a renovação do amor de Cristo por nós, que padeceu, que sofreu, mas que ressuscitou. O sofrimento, né? A peça transmite bem a real, aquela realidade, sabe? Que deixa a gente a sério. Tinha uma criança ali que disse, por favor, para, para. Quer dizer, transmite de tal forma que a realidade vem à tona, né? Com certeza, porque esse sofrimento, na verdade, se chama amor e doação. Foi isso. A cena que nós vimos do Cristo que sofreu é justamente esse amor que ele tem por nós, porque ele sofreu por nós. Ele pagou os nossos pecados, né? Se doando na cruz. A cruz que não é maldição, mas a cruz é esperança, né? É ressurreição. É ressurreição.